Um acidente na região da zona da Mata Mineira, um caminhão, aliás um caminhoneiro, ele ficou gravemente ferido depois que o caminhão que ele conduzia tombou na BR-262, o Miguel Brás tem detalhes aqui, é outro ponto também onde acontece bastante acidente, né Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha pelo Balanço Geral. Este acidente foi no fim da tarde de ontem e a Polícia Rodoviária Federal explicou que este trecho onde foi registrado o tombamento sempre acontece acidentes, viu? Foi o trecho conhecido como Curva da Saibreira, que pertence ao município de Matipó. No entanto, algumas pessoas que passavam pelo local, alguns condutores que passavam pelo local perceberam a situação e acionaram uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Matipó. No entanto, o motorista foi socorrido. Os motivos que levaram o condutor a perder o controle da direção e o tombamento do caminhão ainda não foram esclarecidos. A PRF compareceu ao local, fez todos os trabalhos, o trânsito ficou lento justamente por causa deste acidente. A gente vê aí nas imagens que a carga que o caminhão transportava ficou espalhada e claro, né, a gente não tem informações sobre o estado de saúde do condutor. Acidente que aconteceu na BR-262, no trecho do município de Matipó, no fim da tarde dessa terça-feira. Neko? É, aí fica esse estrago, né? Pessoa ferida gravemente porque olha como ficou tombada ali a carga. Pessoa sacudida ali dentro, né, da cabine, né? Chamada cavalo mecânico. Olha! É, tomara que ele se recupere o quanto antes, né? Mas quando fala ficar gravemente ferido, a gente já sabe das múltiplas lesões, né? Especialmente se bate a cabeça, na região torácica ou com fratura, né, de algum membro. Costuma acontecer até fratura esposa como a gente já viu aqui antes, né? E aí, Miguel, não tá fácil não. Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui. Depois o Miguel volta aqui.